O primeiro-ministro promete a TINAM ou em governo se melhora o funcionamento da administração pública. O primeiro-ministro promete a TINAM ou em governo se melhora o funcionamento da administração pública. O primeiro-ministro promete a TINAM ou em governo se melhora o funcionamento da administração pública. O primeiro-ministro promete a TINAM ou em governo se melhora o funcionamento da administração pública. O primeiro-ministro promete a TINAM ou em governo se melhora o funcionamento da administração pública. A TINAM ou em governo se melhora o funcionamento da administração pública. A TINAM ou em governo se melhora o funcionamento da administração pública. A TINAM ou em governo se melhora o funcionamento da administração pública.